Quero falar a respeito dessa nossa missão que a gente fez aí, as dificuldades, as emoções que a gente sempre fez, e principalmente agradecer a Deus, a todos os nossos amigos, a todos vocês aí que estavam orando, rezando, pedindo que fosse ali de repente encontrar aquele senhor que se perdeu naquela mata lá. Meus amigos, a gente passou por momentos muito difíceis, muito mesmo, por causa do nosso tempo. Antes desse cara se perder, desse nosso parceiro se perder aí, o verão tava original, bacana mesmo, depois que o colega o homem se perdeu, começou a chover, muita chuva mesmo, muita chuva mesmo, a gente pelejava, fazia acampamento, mas o sofrimento foi grande, a gente imaginava como que esse cara também tava na mata, como que ele tava lá, aquele homem foi um guerreiro, aquele cara, ofendeu mesmo, que a gente já viu acontecer muitas vezes, essas coisas aí, se perder assim, o cara achar em dois, três dias, né, as pessoas acharem, mas esse aí, vou dizendo, foi, pra nossa equipe lá, a equipe que a gente formou, a gente formou uma equipe com os moradores da estrada lá, o Eribaldo, o Jefinho, o Pancho, o Raul Ciel, mesmo, pra gente montou uma equipe boa, só o mateiro mesmo, a gente escolheu só o mateiro original mesmo lá, que a gente conhece mesmo, pra poder aguentar as trampas, olha esse mundo, a gente andava na base de, todo dia, 16km, a gente ia de manhã, a gente só parava às 6h da tarde, andava quase 16km, é muita coisa, a gente já tava exato, aí parava pra fazer o acampamentozinho com medo, e vendo aquela situação, meu irmão, aí todo dia se passando o tempo, todo dia, meu amigo, nós tem que, esse cara, ele tá esperando muito as nossas ruas, mano, quando chegava a noite, a gente ia conversar, montar estratégia, vendo como ia ficar, como não ia, aí conversava, mano, eu segui, nós não pode desistir, porque esse cara, ele só tá dependendo de nós, aí eu tava com a minha equipe, a defesa civil montou uma equipe boa também, graças a Deus, boa, eles iam um dia, quando eles não conseguiam ir vestir, aí no outro dia, eles iam achar o vestido e repassavam pra nós, aí era o seguinte, tá, a gente fez em conjunto, a gente trabalhava em conjunto, uma conseguia uma pista, repassava pro outro, outro, pra que a gente puder encontrar aquele cara, que o homem tava, andava muito ele, olha, o cara tava andando muito, mas graças a Deus, Deus botou aquele homem no nosso caminho de uma maneira que foi surpreendente, olha, aquele cara tava muito exausto, assim, nós não encontrei ele naquele dia, eu achava difícil a gente achar aquele cidadão com vida, porque ele tinha nove dias, nove noites, o cara sem comer, meu irmão, era demais, ele comia minhoca, ele comia bicho de coco, ele comia buriti, a situação dele tava difícil, nós que tava andando, nós tava com um alimento bom, graças a Deus, a autoridade aqui do nosso município não deixava faltar alimento, de maneira alguma, fogos, pra gente tentar localizar, graças a Deus, eu tenho um material bom, que é GPS, pra gente andar, eu andava sem medo, que a gente não tem como se perder, um material bom também, eu tenho, graças a Deus, a gente andava, aí, sei que deu tudo, foi tudo certo, no final, a gente fez aquele vídeo lá, irmão, aquilo foi uma emoção muito grande, muito mesmo, muito mesmo, aquele cara lá, a gente viu que ele tava no limite dele, a gente já achou ele jogado, já sentadinho daquele jeito, acho que ele tava até com medo, pensando que a gente poderia ser, talvez, um bandido, alguma coisa, de longe, quando a gente escutou, que a gente soltou fogos, a gente escutou malzinho, ele batia num parro, quando a gente foi se aproximando, ele pedia, pelo amor de Deus, não me deixa, não me deixa, pelo amor de Deus, eu me tava desesperado, me ajuda, por favor, me ajuda, por favor, não me deixa, ele pensava que a gente ia passar direto, acho meio da forma, aí, eu e meus amigos, a gente gritava, não, não, a gente veio lhe pegar, a gente veio lhe pegar, foi quando a gente chegou lá naquele momento, a gente teve que atravessar um garapé, nadando lá, era fundo, aquilo lá, e eu consegui ligar o celular, depois eu falava que meu celular, ele é a prova d'água, eu consegui ligar, e pra fazer aquela filmagem, ali, naquele momento, aquele momento único, ali, olha, 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 aquilo foi uma das melhores, das melhores coisas que aconteceu na minha vida, a gente ter achado aquele cara, porque se a gente não acha, eu não ia me perdoar, muitos anos, eu ando pela mata, tudo, e se a gente não achasse, eu ia, mas graças a Deus, meus amigos, aí agora a gente só tem que agradecer muito a Deus, e um exemplo, olha, um exemplo, vamos trabalhar unidos, vamos trabalhar unidos, se alguém a gente precisar, porque na vida da gente, se a gente não se unir, a gente não consegue nada, a gente se unir com a defesa civil, com a guarda municipal do município de Coelho, olha, com os moradores de lá, e eu que entendo um pouco da mata com eles lá, aquela coisa já deu tudo certo, deixa a vaidade de lado, o negócio de vaidade, e lutar só pela vida, lutar pela vida, que é o mais importante, isso aí, mano, a gente, com saúde, com vida, a gente conquista o que a gente quiser, porque Deus, ele é da oportunidade pra todo mundo, importante, a gente tá preparado pra receber ela, entendeu, tá com o coração puro, pois é, aí, fui fazer esse vídeo aí, com nosso amigo aí, da TV Qualy aí, tentar divulgar aí um pouco aí da nossa emoção aí, que aconteceu aí, pra todo mundo, exclusividade pra ele daí, aí tá aí, valeu aí, meus amigos, fui na ronda atrás, bater pra cá, saco o pé, mas saco um, nove dias, tô indo tamar na mata, o nome do senhor tá bom, oi! tá meu cara porra fala meu amigão meu amigo, você tá na mão de Deus você tá na mão de Deus, meu parceiro você tá na mão de Deus, fica tranquilo eu sei que você tá cansado obrigado Deus, obrigado Deus Deus existe, maravilhoso obrigado, graças a Deus e nossos amigos aqui nosso amigo Erivaldo graças a Deus, mano, esses pessoal são pessoas de bom coração graças a Deus não desistiram nunca meu parceiro nunca me desistiu não, eu sabia que eu ia atrás de você não deu se eu tivesse, entendeu? o que eu te falando, meu amigo? aí eu vim andando, eu vim e falo olha aí, nosso amigo olha aí, meu parceiro olha aí, seu parceiro aqui, insistente aqui olha aí, seu parceiro, agradeça seu parceiro aí, não desistiu nunca tô tempo atrás de você, meu amigo tô te falando é do jeito que eu vou ter que aparecer, eu vou ter que ir na cidade, tô falando obrigado isso aí, meu amigo, isso aí você tá confundindo, você vai ir a comer, mano você vai ir a comer, isso aí meu senhor, muito obrigado, meu senhor muito obrigado pela essa insistência que a gente deu mostrou e Deus é todo poderoso Deus é todo poderoso como é que a gente deu pra mulher laitada mano, nós estamos atrás de você nós estamos atrás de fora espera fica a bolsa da bolsa é fica a bolsa aí